Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então uma das coisas é uma frase de Albert Einstein, e é muito importante a gente buscar essa relevância, porque a gente muitas vezes não olha para esse lado, a gente não se preocupa com isso, mas realmente a gente tem que estar sempre com o estado de espírito novo para que as coisas deem certo. Então meu bom dia para vocês começa assim, com o nosso papo de PEMOC, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos primeiros passos que você precisa dar. Muita gente chegando aqui, deixa eu ver se eu consigo cumprimentar o pessoal aqui. O pessoal do Instagram aqui é show de bola, Rafael Macari está com a gente, o monstro da Refleplay, é um aplicativo que tem ajudado muito os refrigeristas. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Olha aqui, Aquaflex está com a gente. Refrigeração Raiz, então sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer hoje uma aula e uma orientação para quem quer trabalhar com PEMOC, então vai ser bem legal. Então pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é sempre mudar o nosso estado de consciência, sempre amadurecer e sempre crescer. Então é assim que eu começo o meu bom dia para todos que já estão participando aqui do nosso. Bom dia, Fernando da Frotec. Deixa eu ver quem está mais aqui, Guedes. Olá, tudo bem? Excelência BH, muito bem-vindo. Pode entrar, pessoal. Como é que está o áudio aí? Está legal? O vídeo está legal? Deixa eu já pôr a nossa aula aqui para a gente já começar a se preparar. Espera aí. Pronto. Espera aí. Aqui, aqui. Boa. Então, show de bola. Muito obrigado realmente a todos aí que estão participando com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não... Tem como ganhar um PEMOC sendo MEIS? Ganhar um PEMOC? Ganhar um PEMOC? Acredito que você... Deixa eu perguntar um pouco. Gabriel, me explica um pouquinho. Ganhar um PEMOC seria fazer um contrato de PEMOC sendo MEIS? A gente vai falar sobre isso, principalmente sobre isso hoje, por coincidência, tá, Gabriel? Mas sim, você pode trabalhar com PEMOC sendo MEIS, sem problema algum, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ela, a refrigeração chegou com a gente também. Tem o Adeilson. Muito obrigado a todos que estão participando. A gente vai fazer um papo rápido aqui que chama Papo de PEMOC, beleza? Então, a primeira coisa, pessoal, para que você consiga trabalhar com PEMOC, que é de extrema importância, é você preparar a tua empresa. Gabriel, e como é que eu faço para preparar a minha empresa para trabalhar com PEMOC, tá? Primeiramente, você precisa, como o Gabriel mencionou aqui com a gente, muito obrigado pela participação, tá, Gabriel? Você precisa preparar a tua empresa primeiro legalmente. É o primeiro passo. Então, por exemplo, pô, Gabriel, eu estou começando agora na climatização e eu quero trabalhar com PEMOC. Então, a primeira coisa, você precisa estar com os quesitos legais em dia. E o que eu falo que são quesitos legais, tá? Os quesitos legais, você precisa estar com o teu CNPJ aberto, porque você vai precisar emitir nota. Você precisa ter também... A tua empresa precisa ter uma consciência de PEMOC, ou seja, você precisa entender como é que funcionam essas coisas. Está bem embasado com a legislação. E também, ser disciplinado, tá? Uma das coisas que muitos PEMOC e muitos amigos nossos fazem é que eles não são tão disciplinados com relação ao PEMOC. Então, é muito importante a tua empresa já estar preparada para isso. E o Gabriel fez uma pergunta muito interessante. Deixa eu só pegar o sobrenome dele aqui. Gabriel Alcântara. Gabriel, é o seguinte. Sim, você como MEI, você pode trabalhar com PEMOC sem problema algum, tá? Mesmo você tendo uma empresa pequena, isso não influencia nada em trabalhar com PEMOC ou não. Mas a primeira coisa é buscar que a tua empresa tenha o seu CNPJ, inicialmente é um MEI, pode ser um MEI, né? Que você tenha... Já faz o cadastro. Muitas vezes você vai precisar fazer o cadastro no teu município para você prestar serviço, tá? Então, faz o MEI. Faz o cadastro no teu município para você ter uma inscrição estadual e poder emitir nota fiscal para os teus clientes. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vi uma pergunta aqui de um amigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Muitas perguntas já chegando. Sim, sim, sim. Climatec e ar. Eu posso fechar PEMOC com apenas um aparelho de ar-condicionado? Por exemplo, em um shopping. 30 lojas. Nesse caso, vão ser 30 contratos diferentes. E nesse caso, você vai precisar de um responsável técnico? Climatec, muito obrigado pela participação. E essa pergunta é muito importante, é muito relevante e está muito dentro do que a gente vai falar. Vamos lá. Quando a gente fala de PEMOC, se a potência frigorígina daqueles equipamentos, por exemplo, se ultrapassasse 60 mil BTUs, aí você precisaria de... Em cada contrato, você precisaria de um responsável técnico, tá? Mas o que diferencia isso é o CNPJ. O PEMOC é feito pelo CNPJ. Se o CNPJ daquela empresa, ele for um CNPJ... Naquele CNPJ você tem, sei lá, 30 lojas que for o mesmo CNPJ, ou 30 pontos, ou 30 filiais com o mesmo CNPJ igual, aí você precisa de um responsável técnico para todos os projetos. Se for menor que isso, não. Aí você pode fazer um PEMOC para cada CNPJ, sem necessariamente o responsável técnico, tá? E contrato, você pode fazer um contrato só. Por quê? Se você fechar um contrato com uma grande rede, você fecha um contrato de prestação de serviço, e dentro desses contratos, você tem os seus planos individuais, tá? Ou você pode fazer um plano só para toda a empresa. Ou seja, se for o mesmo CNPJ, você recolhe a assinatura de um responsável técnico para os locais, né? E aí você consegue atender todas as empresas e filiais, tá bom? Então, muito obrigado aí pela pergunta, espero ter ajudado. E o que eu falo que é interessante do lance de a gente buscar parcerias, tá? A tua empresa já está preparada, você já tem CNPJ, mesmo sendo pequeno, médio ou grande, profissional, diferente da tua empresa, você tem que buscar já preparar junto com parcerias. O que seriam essas parcerias? Muita gente tem aquela crença limitante, que para trabalhar com PEMOC você precisa ser engenheiro. Cara, o responsável técnico você vai precisar nesse processo, tá? Isso é, isso é, não tem como, você vai precisar de um engenheiro ou de um técnico para ser seu parceiro. Por dois motivos. Primeiro, que ele vai ser o responsável técnico pela tua empresa. Para você poder executar manutenções em equipamentos de climatização, seja PEMOC, seja instalação, seja projeto, você precisa sim de um responsável técnico, tá? Então, esse responsável técnico ele vai assinar primeiro pela tua empresa. Uma assinatura só é se responsabilizando pela tua empresa, ok? Depois disso, ele vai assinar aí, cada PEMOC ele vai assinar sendo o responsável técnico por cada PEMOC. Então, para você preparar a tua empresa, você precisa desse profissional que já vai assinar pela tua empresa e te ajudar nesse processo de crescimento. E é parceria mesmo, tá? E é o cara que vai te ajudar, tanto nas elaborações do PEMOC, como também na fiscalização. Ele vai garantir que você está trabalhando 100% certo, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Muito bom dia, as pessoas estão chegando. Deixa eu ver. Olá, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Renan? Renan é da REC Clima. Deixa eu ver aqui. Novo Clima entrou. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Marcel. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Então, continuando aqui na nossa linha de raciocínio, a primeira coisa é que eu tenho que preparar a minha empresa. Depois eu tenho que fazer parcerias. E o terceiro ponto, que é o mais importante, que muita gente não sabe. Muito obrigado, meu amigo da Mr. Max Sorocaba. E o terceiro ponto muito importante, que muita gente não sabe, é que quando a gente vai executar o PEMOC, a gente não pode parar, tá? Porque muita gente faz o seguinte. Começa com o PEMOC, e aí depois muda de ideia, não sei se eu vou fazer, não tenho confiança, para no caminho, e não tenho uma disciplina. Então, por exemplo, os frutos que você vai colher na tua empresa do PEMOC, pode ser que sejam na primeira semana. Pode ser que seja no primeiro mês. Pode ser que seja no primeiro ano. Vai muito de região para região, de profissional para profissional. E o quanto você aplica de estratégia de venda e negociação para a tua empresa. Então, uma coisa muito importante para quem está com a gente e quer aprender sobre o PEMOC, é você não pode parar no caminho. Tem clientes que você vai plantar uma semente hoje para colher daqui seis meses, daqui um ano. Então, é importantíssimo, tá, pessoal? Pessoal que quer trabalhar com o PEMOC, que quer realmente ter essa vivência com o PEMOC, você precisa, sim, ter uma disciplina, tá? E o que eu digo ser disciplina? Por exemplo, alguns alunos, eles tiram um dia da semana para prospectar. Ou seja, o cara tem toda a sua rotina e uma vez por semana, esse cara faz prospectos, né? Ou seja, ele entra em contato com clientes, ele liga, ele usa essas ferramentas para buscar clientes, ele separa um dia para semana para fazer visitas no cliente. Então, uma coisa que não pode acontecer, pessoal, de hipótese alguma, é você parar no caminho quando se fala de PEMOC. E não é só PEMOC, tá? É PEMOC, é instalação, é manutenção. Muitas vezes, quando o profissional, ele não tem essa disciplina, ele começa uma coisa, para, ele começa uma coisa, para, ele começa uma coisa, para, ele não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Agradecer também, esse perfil é a autoridade exclusiva para quem não conhece, é o Gabriel da GAT Studio, é um dos maiores profissionais aí que a gente fala de estética automotiva do Brasil, para mim, o maior, tá? E é realmente uma referência, é um monstro aí, no que se diz respeito à qualidade do ar. A sua qualidade do ar, me ligaram aqui, o pessoal está me ligando aqui na qualidade do ar, em respeito a, principalmente, a estética automotiva, tá? Muito obrigado também, Patrick, sejam bem-vindos. Então, pessoal, primeira coisa, você prepara a tua empresa para o PEMOC, você prepara a tua empresa para trabalhar com isso, busca essas parcerias que são indispensáveis, tá? E também, você não pode parar no caminho. Cara, começou a trabalhar com o PEMOC, gera uma disciplina, gera uma regra, tá? A maioria dos meus alunos que são os mais, cara, que são os caras, por exemplo, que vendem 15, 20 contratos, 30 contratos, esse cara respira PEMOC. Por que o cara faz isso? Porque ele viu a oportunidade e ele não desiste. Pô, Gabriel, mas eu fui no meu primeiro cliente lá, pô, às vezes acontece o aluno se frustrar, né? Por exemplo, um certo aluno, recentemente, ele foi visitar um contrato, se eu não me engano, de 70, 80 equipamentos. E ele ficou muito empolgado que foi a primeira visita que ele fez. Cara, esse cara, pô, mestrão, minha primeira visita. Cara, beleza, ele foi, deu o preço dele, só que o cliente quis jogar o preço muito lá embaixo. Falei, mestrão, vou pegar, eu vou pegar. Falei, cara, você pode pegar, não tem problema, mas saiba que não vai cobrir nem teus custos. Aí ele pensou, ele falou, cara, eu não vou aceitar. E meio que ele se frustrou, né? Ele ficou frustrado, porque, pô, na primeira visita que ele foi, ele não conseguiu fechar. Pessoal, muitas vezes, para você chegar onde você está e para você chegar em um nível alto, é muito importante você entender que você vai receber um monte de não na tua trajetória. Pode ser que de cada 50 clientes que você ligue, você feche 10, ou que de cada 100 clientes, você feche 5. Então, nesse papo de PEMOC, a gente fala sobre isso. Então, é muito importante preparar a tua empresa, é muito importante buscar parcerias, e outra coisa, você não pode parar no caminho, cara, você não pode parar no que se diz respeito à trajetória do PEMOC. Nada na vida é fácil, a gente não pode chegar aqui e falar para você assim, não, cara, é a coisa mais fácil do mundo, né, é fechar contratos. Hoje é uma baita oportunidade, e eu acredito que é a maior oportunidade que você tem hoje, principalmente por motivo desse novo normal que nós temos. Mas, se você parar na primeira dificuldade, a gente volta, deixa eu voltar aqui para quem chegou agora, eu vou só mostrar para vocês aqui, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que você criou, ok? Então é o seguinte, eu tenho um problema, eu preciso fazer minha empresa crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso sair de um patamar, a primeira coisa, pessoal, indispensável, é você preparar a tua empresa, buscar parcerias, e não parar em hipótese alguma no caminho. Eu vou abrir agora para que vocês possam fazer perguntas, né, eu vou agradecer o pessoal que está chegando aqui, então se você tiver alguma pergunta sobre PEMOC, sobre parceria, sobre como iniciar, a gente vai dar esse parecer aqui para vocês, deixa eu ver quem está aqui, no diário, ele trocou a gente também, Juliano Martinez, ou Martinez, para quem não conhece, esse cara aqui, hoje é o responsável por eu ser conhecido a nível Brasil, tá, eu já era um profissional aqui na região, as pessoas me conheciam aqui na região, mas hoje, um dos profissionais que faz com que eu seja conhecido hoje no mercado, é esse rapaz aí que é um monstro no que se diz respeito a marketing digital, tá, então Juliano, muito obrigado por participar da live, né, um cara fantástico, né, está dedicando um pouco do tempo dele aqui para a gente, tá, então, deixa eu ver, entrou o Chimenez também aqui, um músico fantástico também, Eco Clima, então pessoal, o papo de PEMOC, a gente vai ficando por aqui, essa dica para vocês aí, acredito que tragam uma nova visão para todo mundo, é, é muito importante que vocês entendam isso, e hoje, para quem não sabe, a gente tem uma live bem legal à noite, onde a gente vai fazer um sorteio de um texto, de um Master Cool, um vacômetro da Master Cool, né, um vacômetro digital, então se você quiser participar, é muito fácil, é só entrar no meu Instagram, já tivemos mais de mil publicações, ou seja, mais de mil comentários, isso que nós postamos a foto ontem à noite, então muito obrigado a todos que estão passando aqui no nosso Instagram também para ajudar, deixa eu ver, tamo junto, a galera está perguntando alguma coisa aqui, estou abrindo para perguntas, ou só dúvidas sobre PEMOC, fique à vontade para perguntar, deixa eu ver aqui, Clean Air Climatização, muito obrigado, tá, assina o PEMOC, trabalho no hotel, e tem muita máquina de ar-condicionado, tem máquinas, desde ar-condicionado, a inovação de ar, são dois livros para assinar? Não, 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 tá bom, muito obrigado, tá, um novo, novo Clean AP, o novo Clean AP, tá, é o seguinte, não, o PEMOC, o plano de manutenção, ele tem que contemplar tudo, tá, ele tem que contemplar, desde equipamentos de refrigeração, que a gente sabe que são splits, pisotétricas, set, processos de renovação e exaustão, precisam contemplar também, e o terceiro item que muita gente não coloca, são sistemas de ventilação, como por exemplo, uma cortina de ar, um ventilador, muitas vezes escoifas, então, são itens também que precisam de atenção, nosso plano de manutenção, operação e controle, para que sejam verificados também, tá, então, não é somente os itens relacionados, ao PEMOC, né, aos equipamentos de refrigeração, e sim um todo, principalmente com sistemas de filtragem, tá, se você tem um sistema de renovação, é bem provável que você vai captar esse ar externo, e vai insuflar esse ar dentro de um ambiente, né, e esse ar que a gente toma externo, insufla dentro do ambiente, é um livro só, tá, ah, entendi, vamos lá, então, foi isso mesmo, tá, eu estou falando que eu tenho dois livros gigantes para assinar, e muitas máquinas que tem, perfeito, cara, porque assim, por exemplo, num hotel, eu não sei aí quantos apartamentos e quantos quartos são, tá, mas, por exemplo, já teve hotéis aí que, pô, são quase 600 equipamentos, 300 equipamentos, dependendo do tamanho do hotel, então, realmente acontece isso mesmo, tá, realmente acontece isso, e às vezes são muitos, muitos equipamentos que, pô, dá um bolo de, de folhas, algumas empresas hoje utilizam algo importante, que são as ferramentas digitais, que pode ser um aplicativo que vai te ajudar a elaborar o PEMOC, pode ser um aplicativo que vai te ajudar na ordem de serviço, na execução, isso a gente vai falar num próximo papo de PEMOC, a gente vai falar um pouquinho sobre o lance da legislação, ok, então, muito obrigado a todos aqui que estão participando, ó, tem uma galera chegando aqui, se você quiser deixar a tua pergunta, tá, essa live aqui a gente vai abrir todos os, todos os dias, né, às 8 horas, fazer esse papo de PEMOC, pra ajudar o pessoal que tem muita dúvida, né, às vezes numa live, o que que acontece, quando a gente faz live, ontem a gente bateu, cara, passaram mais de mil pessoas na live de ontem, né, então, é humanamente impossível a gente conseguir responder todas aquelas perguntas, tá, então, a gente vai fazer esse projeto aqui às 8 horas da manhã, né, pra ajudar principalmente a galera que, cara, eu não consegui perguntar na live, ou eu quero tirar dúvidas, e além disso, a gente vai disponibilizar essa live aqui depois no nosso canal do YouTube, e também vai disponibilizar, pra quem quiser tirar essas dúvidas também, no nosso podcast, tá, nas plataformas de podcast, deixa eu ver aqui a galera, muito obrigado, KSH, tá passando aqui, mandando um abraço pra gente, muito obrigado mesmo, deixa eu ver aqui mais, estou usando app para o preenchimento, Luke Frango, e cara, é assim, o PMOC, ele não vai contra isso, tá, você pode, você pode sim utilizar, pra preenchimento, um, você pode sim utilizar um aplicativo, e hoje eu recomendo, pros alunos utilizarem, aplicativos que vão trazer uma, às vezes uma confiança, trazer uma segurança, gerar um histórico, então realmente, é muito, é muito importante utilizar essa ferramenta, Gabriel, mas como é que eu faço pra assinar esse, esse PMOC? cara, alguns aplicativos tem como você assinar a ordem de serviço, mas o teu cliente precisa dar ciência, e dar um de acordo, com aquela manutenção, tá, você só não pode chegar lá no aplicativo, ah, tirei a foto, fiz, vou embora, não, seu cliente precisa dar um de acordo, tá, e depois o responsável técnico pode gerar um relatório físico ou não, e o responsável técnico também precisa validar aquilo, é, mensalmente, tá bom, deixa eu ver aqui, opa, tamo junto, ó, agradecer o pessoal da Munhosa aqui, que mandou essa caneca pra gente, tomando aqui um, meu café da manhã com vocês, obrigado Munhóis, e se a gente tem mais uma dúvida, refrigeração, mandando um salve pra gente aqui, sejam bem-vindos, com a PP não é preciso documento impresso, sempre quando houver necessidade, correto? vamos lá, Fran, é o seguinte, o teu plano de manutenção, operação e controle, que ele, ele, é, o plano, o papel, né, que é feito e assinado pelo engenheiro, ele sim, ele precisa estar, é, de preferência impresso, ou não, mas ele precisa estar de fácil acesso, pra qualquer pessoa, que chegar no estabelecimento, um exemplo, você hoje, se você entrar no estabelecimento, como cliente, você pode exigir, o PMOC naquele lugar, deixa eu perguntar, vocês podem chegar, vocês tem PMOC aqui, a pessoa, o que que é isso? pô, vocês não tem, você sabia que vocês estão, em desacordo com a vigilância sanitária, se a vigilância sanitária, vem aqui, vocês podem ser multados, então você, como cliente, você pode exigir ali, o teu plano de manutenção, tá, então isso precisa estar, de fácil acesso, uma das coisas, um dos erros muito grandes, que acontece, tá, Lufran Hill, acho que é isso, Lufran Hill, é que muitas vezes, o cara, ele pega o equipamento, ele faz a manutenção, gera o checklist online, e ninguém consegue acessar, ninguém que está naquele lugar, consegue acessar o plano, e muito menos acessar, as inspeções, então, quando você for utilizar o aplicativo, não tem problema, pode utilizar o aplicativo, mas as pessoas, que estão naquele local, quais são essas pessoas? pô, é o gerente, é a menina da recepção, a menina que trabalha na portaria, todo mundo tem que saber, que tem um plano de manutenção ali, e que ele está em tal lugar, por exemplo, Gabriel, meu plano de manutenção, ele fica online, ele fica remoto, não tem problema, mas as pessoas precisam saber, onde está esse plano, para consultar, em caso de fiscalização, é muito importante, você ter isso, para garantir, que o seu PEMOC, está sendo feito, da forma correta, tá, deixa eu ver aqui também, Romulo, opa, Romulo passando, sala da climatização, meu grande amigo Marcelo, quanto tempo Marcelo, que saudade, de fazer live contigo, meu irmão, Romulo Mendonça, mestre, professor, top demais, estamos juntos, KSS, hoje estarei presente, às 20 horas, grande abraço, pô, é às 19, cara, se eu falei às 20, desculpa, hoje a live é às 19, tá, e para quem quiser participar do sorteio, tem um post aqui no meu Instagram, é só você ir lá comentar, a gente já teve mais de, ontem quando eu fui dormir, tinha mais de mil, acho que mil e cem, publicações, se eu não me engano, próximo disso, então muito obrigado a todo mundo, que está participando, e uma das regras pessoal, é que precisa estar presente na live, tá, muito cuidado, porque em um outro sorteio que eu fiz, não foi comigo, foi com o pessoal da Air Shield, a gente fez um sorteio, e olha o que aconteceu, cara, que coisa, a gente fez o sorteio, e a pessoa não estava presente na live, perdeu o prêmio, tá, então não perca a oportunidade, né, estamos juntos, cliente assina solidário com o técnico, vamos lá, são duas coisas que são importantes falar, tá, eu tenho que ter assinatura do técnico, e tenho que ter assinatura do cliente, ô Gabriel, o cliente, ele pode, ele precisa assinar todas as OS, não, ele pode assinar o conjunto, porém, ele tem que dar ciência em todas, tá, então, uma coisa que é importante, quando ele assinar aquele bloco, às vezes, pô, por exemplo, você pega um PMOC da uma empresa que eu trabalhava, é, pô, é mil e duzentos, cara, dava mil, quase mil e três vezes equipamentos, cara, é dois, quase três blocos de folha, dá isso aqui, imagina o cliente assinar tudo aquilo, então, a gente tentava fazer com que o cliente assinasse em loco, ou seja, quando a gente ia numa área, a gente pedia para o próprio cliente da área assinar, então, olha, dá um de acordo aqui com a manutenção, e aí as pessoas da área assinavam, e depois o cliente, ele fazia uma assinatura completa do plano na capa, tá, então, era um negócio bem legal que a gente fazia mensalmente, para formalizar isso também, tá, Gabriel, dá uma dica chave para fechar a PMOC, muito bom, cara, a gente vai falar isso, boa, boa pergunta, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, muita gente passando pela live, tá, vamos lá, uma dica chave para você fechar um traço de PMOC, que muita gente não faz, é você utilizar as vezes ferramentas simples, tá, por exemplo, hoje, quais são os teus principais clientes, pô, Gabriel, quais são os meus principais clientes aí, da refrigeração, eu trabalho muito com academia, pô, então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato telefônico com essas academias, e você vai usar uma estratégia que a gente falou na nossa aula de número 2, na nossa aula de número 2, lá do PMOC, nós falamos sobre o funil de vendas, tá, o que você vai fazer? Você vai distribuir conteúdos para o máximo de pessoas possíveis, porque sabe um grande motivo que evita as pessoas de fecharem contratos de PMOC? É uma coisa muito simples, é que as pessoas não sabem da importância, é isso mesmo, muita gente não sabe da grande importância que é fechar um contrato de PMOC, então, o que você tem que fazer? Primeiro passo, igual a gente falou aqui, preparar tua empresa, e quando a gente fala de preparar tua empresa, você vai preparar as pessoas que atendem telefone, você vai preparar, você, você vai se preparar para falar de PMOC, porque você vai usar as estratégias corretas, ou seja, você vai distribuir o máximo de informação, falando para as pessoas que o PMOC é importante, então, você vai fazer uma visita técnica, você tem que falar de saúde, que é isso que o PMOC, o PMOC busca saúde, economia de energia, porque os equipamentos, quando são feitos em manutenções preventivas, eles não trabalham fora da envelope, então, tem uma economia de energia, além de economia de energia, uma coisa que muita gente não olha, é o lance da confiabilidade, ou seja, seu equipamento, teoricamente, ele vai estar disponível quando você precisar dele, porque a gente faz preventiva, o terceiro passo, o quarto passo, que muita gente também esquece de falar, além de todos esses que a gente falou, o negócio que é evitar quebras precoces, por exemplo, se eu chego no equipamento, eu escuto que tem um motoventilador, uma turbina, algo já roçando, já batendo, o que eu faço? Eu substituo antes de uma quebra, eu não sei se vocês sabiam, um ventilador, que é algo tão simples, se ele tiver com problema, e se ele travar, ele pode, dependendo se eu não tiver dispositivos de proteção, ele pode, o meu compressor sai da faixa de operação, ele quebra, então, esse tipo de coisa é muito importante, para que a gente possa levar aí, para a nossa empresa, levar aí para as pessoas, o PEMOP, então, eu vou só voltar para a tela, aqui, vou continuar falando com vocês, só vou tirar aqui, vou tentar abrir a minha tela toda, então, essas três dicas, prepara para a empresa, busca parcerias, e não para no meio do caminho, fechou? Deixa eu ver aqui o pessoal que está passando, Fabrício da Ciclos Climatização, muito obrigado Fabrício, parabéns pela semana que o Fabrício fez, foi a semana do inverto, foi fantástico, é um conteúdo bem específico, fez teste de bomba ao vivo, bora Marcelo, eu estou muito afim de fazer uma live contigo, meu irmão, então, a gente está aqui com o Dermeval, monstro também, meu grande amigo, ele trabalha muito com a parte de segurança, então, é uma das referências para mim, eu fui conhecer o centro de treinamento do Dermeval, e é importantíssimo a gente conciliar, e quando a gente fala de preparar a empresa, pessoal, uma das coisas que a gente precisa tentar também, foi muito bom o Dermeval ter entrado aqui, que você precisa preparar também na parte de segurança, os seus funcionários precisam saber o que eles vão fazer, e você precisa saber o que ele precisa saber fazer, por exemplo, uma coisa que é tão simples, tem alguns amigos nossos que tem empresas, que eles fornecem EPIs para o funcionário, fornece bota, fornece luva, respirador, ele fornece tudo, mas ele não tem uma coisa tão simples, que é um formulário, é um checklist, um formulário de entrega de EPIs, então, o funcionário, ele vai para o campo, ele recebe aquele EPI, utiliza e acabou, beleza, ele às vezes perde, às vezes não devolve, às vezes utiliza, e muitas vezes com o tempo, aquele funcionário, ele pode falar que a tua empresa, não exercia as funções legais, e apontar você, como alguém que fazia algo irregular, como assim Gabriel, algo irregular, ele pode falar que a tua empresa, ela estava fora dos padrões, e vocês não forneciam EPIs, isso pode dar um baita problema na justiça, aí você fala, não, mas eu entreguei o EPI para o funcionário, aí não tem um documento assinado, falando que ele recebeu aquilo, cara, você não tem prova legal, para garantir isso, então uma das coisas muito simples, muito básica, é isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, agradecer a Rafael Ícaro, para quem não sabe, esse aqui é um monstro, das licitações na refrigeração, e ele vai disponibilizar para o nosso treinamento, uma mentoria, achei muito top Rafa, muito obrigado pela ajuda, que você está dando para a gente, uma mentoria para quem quiser aprender de PEMOC, e também licitações, é um perfil muito forte, eu recomendo, se você não conhece ainda o perfil Rafael Ícaro, depois que terminar a live aqui, passa lá, conhece que vai valer muito a pena, tá, tamo junto Rafa, então pessoal, essas dicas de hoje aqui, se nós tivermos mais alguma pergunta, a gente continua aqui, Marins Refrigeração, muito obrigado Marins, por participar aqui da nossa live, pessoal, depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês, tá, mas antes de encerrar a live, se nós não tivemos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui, para todos vocês, tá, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que você criou, beleza, se você tem um estado de consciência, você tem que primeiro mudar ele, para depois resolver os teus problemas, eu vou dar um exemplo básico aqui, muitas vezes, já aconteceu comigo, e até com alguns alunos, o cara chega no equipamento, cara, uma coisa que é tão simples, tão simples de fazer, tão simples de executar, mas o cara está tão abilolado naquele estado de consciência, que a máquina precisa rodar, porque o cliente está pressionando, porque o cara já fez isso, não resolveu, já fez aquilo, não resolveu, já fez aquilo, outro não resolveu, então, uma coisa que é importantíssima, tá pessoal, o que vocês precisam entender, é que a primeira coisa, a gente precisa mudar nosso estado de consciência, para que as coisas possam dar certo, no nosso negócio, tá, muito obrigado a todos, aqui, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta, tamo junto Rafa, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mesmo, eu vou deixar meu, meu parabéns aqui, a todo mundo que participaram, vou mandar minhas palminhas aqui para vocês, tá, agradecido mesmo, por mais essa manhã aqui com vocês, e a gente vai continuar esse projeto, né, por um bom tempo, que é o projeto Papo de Pemota, toda manhã, eu vou trazer uma dica para vocês, ou tirar dúvidas de vocês, porque assim pessoal, quando a gente vai lá para a live, um, boa, a gente passou uma live lá, cara, passaram mais de mil pessoas ontem na live, para você ter noção, como é que eu, em uma hora e pouco, eu vou conseguir responder mil perguntas, não tem como, então a gente vai abrir esse Papo de Pemota aqui, tamo junto, rapaziada, olha que legal, a gente vai abrir esse Papo de Pemota, e todo dia às 8 horas, pode entrar aqui, que a gente tem essa visita marcada, quer tirar uma dúvida, ouviu alguma coisa, não tem certeza, traz aqui, que aí você vai ter informação de qualidade, beleza, e a ideia é cada vez, o nível ir elevando, ou seja, cada Papo de Pemota que a gente fizer, a gente vai elevando o nosso nível, eu vou tomando meu cafezinho aqui com vocês, com a canequinha da Monhó, esquematização elétrica, que mandou para a gente, então eu vou tomando meu café com vocês aqui, tirando dúvidas da nossa audiência, beleza, então todo dia encontro marcado aqui, às 8 horas, para tirar dúvidas de vocês, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta, agradecer aqui, Wagner Guimarães, muito obrigado Wagner pela presença, Ximenez, esse cara toca muito cara, imagina o cara que sabe tocar sax, show de bola, Mr. Mac, muito obrigado meu amigo, quem não conhece, o Jorge da Mr. Mac, ele faz um trabalho muito legal também, com máquina de lavar, com forno, com micro-ondas, com geladeiras, e além disso, climatização, é um cara que ele conhece muito disso, e eu tenho aprendido também muito com ele, eu sigo ele no Instagram, é um cara show de bola, tomando, boa, tomando café aqui também, estamos juntos, Ximenez, monstro, refrigeração raiz, eu conheci esse perfil, se eu não me engano cara, acho que foi ontem que a gente trocou a primeira ideia, então muito obrigado pessoal da refrigeração raiz, KLR, refrigeração, estamos juntos, que é isso meu irmão, estamos só aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês, depois que eu vi seus vídeos, já comecei a buscar por PEMOC, muito bom cara, e é isso, pessoal, por que a gente está fazendo esse papo de PEMOC aqui? Para desmistificar esse lance, que o PEMOC é só para aquela baita empresa, ou que é burocrático, que precisa de engenheiro, que é aquela, porque muitas vezes, muitas pessoas não trabalham com PEMOC, porque olha a burocracia, eu vou precisar de engenheiro, cara, a coisa mais fácil que a gente tem hoje, nesse novo normal, é engenheiro, precisando de parceria, precisando trabalhar, né, então é muito importante isso, então o papo de PEMOC está isso, ah, pessoal, só para lembrar, hoje, vai ser às 19 horas, onde eu vou sortear, eu vou fazer a abertura do meu treinamento oficial, ontem nós fizemos só uma promoção para quem ir para os 30 primeiros, mas eu vou fazer a abertura oficial hoje do meu treinamento, e além de fazer a abertura do treinamento, a gente vai sortear lá, um vacômetro da Master Cool, cara, vacômetro, deixa eu ver, aqui ó, igual esse aqui, então para participar é muito fácil, cara, aqui no meu perfil, esse aqui é meu, esse eu não sorteio, tá, mas a gente sorteou um ontem para as 30 primeiras pessoas que fizeram a atenção do curso, e a gente vai sortear um hoje para geral, para a galera que não, pô Gabriel, não tenho condição de comprar o curso, ou já comprei, ou é aluno, ou foi aluno, então é só seguir as regras lá, e uma das regras que precisa estar presente na live, tá pessoal, não esquece, no último evento que a gente fez com a Air Shield, o cara ganhou um baita de um prêmio, acho que ganhou um curso do Marlos, se não me engano, e o cara não estava online, o curso do Marlos, cara, se eu não me engano, acho que é o valor, não sei de cabeça, mas é um valor alto, né, um valor top, e o cara acabou perdendo, tá, deixa eu dar um alô aqui também, cara, Rezende, Robson Rezende, um baita mestre, a gente se fala quase todo dia aí no Insta, e ele falou que ele vai mandar uma receita para mim, de pipoca com, pipoca com leite ninho, uma parada assim, depois eu vou aprender como é que faz, uniclimatização, uma pergunta, você usa a pilha do Dracel, cara, não para, consegue falar duas horas sem parar, cara, é verdade, na verdade assim, aqui a galera pergunta, e a gente tenta responder ao máximo, e realmente, vocês não tem noção, como deu trabalho, para fazer a semana do PEMOC, onde foi 100% online, ainda, e eu subi a última aula hoje, quem não participou ainda, tem um link aqui na minha bio, você pode entrar lá e pode participar, mas o quanto de pessoas foram transformadas, cara, uma semana de evento, eu não entrei hoje de manhã para ver, mas ontem tinham 7 mil pessoas, que já assistiram nossas aulas, eu fiquei muito contente, de saber que eu tenho ajudado mais 7 mil profissionais, em uma semana, então ainda dá tempo de você passar lá e assistir as aulas, depois se vocês precisarem, a gente vai mandar nos grupos lá, as legislações vigentes, a gente vai me dar alguns modelos, para que você possa aplicar para o teu negócio, modelo de contrato, então fica à vontade para participar lá, deixa eu ver se a gente tem mais alguma dúvida, bom dia Gabriel, grande abraço, Anderson Guimarães, Rio de Janeiro, muito obrigado Anderson, e pessoal, todo dia, às 8 horas, a gente vai fazer o papo de PEMOC, onde a gente vai tirar dúvidas da audiência, porque em grandes lives, lives com mil pessoas, não dá, não dá para a gente responder todo mundo, e ontem teve mil pessoas que passaram pela live, então a gente traz esse momento mais privado aqui, onde você consiga tirar todas as suas dúvidas, muito bom ter pessoas como você, que se nega a compartilhar seu conhecimento, muita humildade, está maluco cara, estamos juntos, vou trabalhar, vou trabalhar, mas às 19 horas estou na live, então muito top aí o pessoal da refrigiação raiz, monstro, show de bola, Marins, eu só consigo assistir até, só consegui assistir até a 3, está liberado hoje, deixa eu só confirmar com a minha equipe, mas se eu não me engano, a aula está liberada hoje, era para ser liberada às 8 horas, a aula de número 3, tá Marins, eu vou dar uma ligada para a minha equipe aqui, mas estava programado para sair hoje aos 8, eu vou só confirmar aqui, e aí depois eu retorno para vocês, calma aí, deixa eu já, vamos resolver esse troço já, cadê meu celular, vou ligar para a minha equipe aqui ao vivo, vamos ver se a galera me atende aqui, se não atendeu, eu puxo a orelha depois, deixa eu só ligar aqui para a equipe pessoal, vamos resolver esse negócio, está conseguindo assistir ela, espera aí, deixa eu já ligar aqui, deixa eu ver se ele está, se ele estiver na live aqui, ele já fala com a gente, ele com certeza está trabalhando aqui, pessoal, você não tem noção do trabalho que dá para responder 7 mil pessoas, cara, vocês não tem noção, a galera falou aí do falar no, do falar no, falar no, duas horas, deixa eu ver quem foi que falou aqui, que se eu estou usando pilhas do uracel, oniclima, oniclimatização, fala Ju, beleza meu pai? Fala, tranquilo, Ju, estou aqui na live aqui, cara, e me fizeram uma pergunta, você está sendo ouvido, por gentileza, não seja indecente, brincadeiras à parte, a galera está perguntando aqui, da aula de número 4, a galera conseguiu assistir só 3, como é que está aí os preparativos? Cara, já finalizou a equipe aqui, a gente vai colocar no ar, 11 ou 10 horas, está no ar agora? 11 ou 10 horas, 10 horas, fechou então, beleza então, pessoal, eu acho que por questão de ontem, a gente ia responder muita gente, então obrigado Ju, tamo junto, valeu, ontem nós ficamos, cara, se você tiver noção de como é que foi ontem, responder 7 mil pessoas, bem corrido, então pessoal, acho que está só nos ajustes finais lá, para a gente concluir, tá bom, o lance do vídeo final, tá bom, então eu vou só falar com a galera aqui, com certeza entre 9 e 10 horas, já está liberado, peço desculpas pelo atraso, porque você não tem noção, o quanto, cara, eu tenho que agradecer muito a minha equipe, Juliano, Wagner, Felipe, a minha esposa também, parece que não, mas a minha esposa, ela se envolve nisso, então se eu estou na correria, ela está na correria, se eu estou respondendo gente, ela está acordada ali, então agradecer essas pessoas aí, que realmente estão ajudando a gente, para que muitas pessoas aí, no Brasil todo, o maior evento da história do PEMOC, aconteceu aqui, e vocês fizeram isso, aqui Munhoz, cadê? opa, aqui ó, hum, ó, estou tomando aqui ó, meu café da manhã, com Munhoz, então, muito obrigado a todos aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, é, Raiz, deixa eu ver, opa, professor Neto, cara, deixa eu ver, o Neto deve estar trabalhando, depois se você quiser entrar rapidinho aqui Neto, a gente vai terminar essa live aqui, daqui a pouquinho, tá bom, qual o Whats do seu grupo, qual o Whats do seu grupo, cara, eu acho que para entrar no grupo do Whatsapp, o que você precisa fazer, cara, é só você, deixa eu só confirmar aqui, é só você entrar na minha bio, deixa eu abrir aqui para vocês aqui ó, aqui no meu Instagram, ó, só entrar aqui na minha bio, que tem esse link aqui ó, você entrando aqui nesse link aqui, você já consegue, é, entrar no grupo, tá, clica aqui, você entra no grupo, e além de entrar no grupo, você já consegue também, entrar no, na semana do PMOC, tá bom, ó, aqui pessoal, que eu falei para vocês, esse aqui é o, é o post do sorteio, tá, é, deixa eu ver quantos, ó, a gente está com 1.199 comentários, não vai focar não, peraí, não dá para ver, aqui ó, 1.199 comentários, para a galera aí que quiser participar do sorteio, a live vai ser hoje às 19, tá bom, então, é bem legal aqui, que se você quiser participar, é só, cara, é bem simples, é só seguir as regras, as regras são, cara, eu vou mostrar aqui ó, primeiro, tem que estar me seguindo, tá, minha equipe vai validar isso, na hora do sorteio, segundo ponto, marcar pelo menos dois refrigeristas, ah, tá, cara, Instagram ele inverte as coisas, velho, deixa eu ver se eu consigo jogar ele para cá, deixa eu ver, não repara a minha bagunça aqui, que eu estou, eu estou ao vivo, deixa eu ver se eu consigo virar essa câmera aqui, aqui, aí, opa, peraí, olha lá, vamos lá, estar presente, é, marcar dois refrigeristas, não vale marcar fake ou famoso, beleza, estar presente na live de amanhã, no final da live, ok, e, e o resultado, ele sai amanhã, então, fechou, então, todo mundo que quiser participar do sorteio, é só seguir essas regras, pessoal, por favor, não esquece de seguir todas as regras, porque foi igual aconteceu no evento da Air Shield que a gente fez na live, pô, o cara ganhou o treinamento, cara, o treinamento, é, do Marlos lá, da Descomplicando, treinamento do cara é, tipo, é top, é bala, né, é um investimento legal que a gente faz, e, cara, o cara ganhou o treinamento, ele ganhou o treinamento e não estava na live, perdeu, aí sorteou de novo, tá, então, é bem legal aí para a galera que está com a gente aí, acompanhar, beleza, quando o cara é sério, ele resolve na hora, cara, a ideia, a ideia é essa, a gente tentar ajudar, porque, pô, uma coisa que eu fico pistola é quando um cara me passa um negócio, eu não consigo fazer nada, entendeu, se eu tiver de mão atada, não dá mesmo, então, pessoal, vou encerrar aqui, que eu já vou, eu vou dar mais uma atenção para a galera que está falando aqui no WhatsApp, ontem eu consegui responder Instagram, e consegui responder o chat, mas eu não consegui responder meu WhatsApp ainda, mas eu vou responder todo mundo, se tua mensagem estiver lá, é, com certeza, opa, deixa eu só mandar um salve para a galera que está chegando aqui, opa, Lisa, Lisa, nossa nova aluna, Gabi Mestre, olha que legal, a energia que você passa para a gente é incrível, o agradecimento é constante, muito obrigado, e olha, todo dia às 8 horas a gente vai fazer esse encontro aqui, tirando dúvida de vocês, tá, Artec, Artec e ar-condicionado, muito obrigado, Code, opa, Code, a gente está batendo um papo legal lá também no direct, Almeida Tec, esse cara era aluno meu, e agora ele está focando muito em Pemoc, é um cara que daqui em Sorocaba, ele vai fazer um barulho forte em Pemoc aqui, LBX é o Léo, monstro também, fala, Léo, estamos juntos, o cara que manja muito de duto, o sistema de renovação, é um parceiraço, Code, bom dia, bom dia, Job e Gaivota, é considerado famoso? Cara, eu acho que sim, eu, eu, eu acho que eles são famosos sim, eu considero os dois como muito famosos, é, conheço, eu, eu não conheço pessoalmente, tá, eu tenho, com o Gaivota eu não tenho contato, mas com o Job, cara, fora do sério, o Job é um cara que, você pode chamar ele em qualquer horário lá, a qualquer momento, ele vai te atender, ele vai te ouvir, e é um cara que, pô, humilde, veio de baixo, então, pessoas igual o Jobinei, a gente tem que valorizar mesmo, o Jobinei é um cara que, cara, fora do sério, o Gaivota eu não tenho contato, eu não conheço, não, não falei com ele, mas o Job, cara, o Job é fantástico, tá, é, ao meio da Tec Pemoc, cheguei agora, estamos terminando aqui a nossa live, tá, me coloca nesse grupo aí, cara, é só clicar aqui na, na link da minha bio, pô, eu não mostrei o link da bio, cadê, pô, mostro tudo, mostro o sorteio, não mostro o link da bio, peraí, deixa eu mostrar para a galera, pessoal, é só entrar aqui no perfil, eu estou mostrando aqui o sorteio que vai ter hoje, para a galera seguir as regras aí, tá, aqui pessoal, é só clicar aqui, nesse linkzinho aqui, beleza, clicou nesse linkzinho aqui, ele já vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp lá, tá bom, e aí você vai ter acesso também a semana do Pemoc, vai poder assistir as aulas gratuitas, tá, com todo, com todo o material lá em cima, então vai ser bem legal, fechou, me coloca nesse grupo aí, já está lá meu irmão, pode subir, ou se não, bom dia, então pessoal, papo de Pemoc, todo dia às 8 horas, porque assim, eu fiz esse momento aqui, para que eu conseguisse conversar com vocês, cara, na live, por exemplo, na live hoje, eu não tenho acesso a nada, eu não vejo nada, só vejo o meu rosto, não sei quantas pessoas estão na live, não sei o que estão falando, eu só vejo o meu rosto, e aí eu vou dando as coordenadas, e aqui não, aqui eu vejo, depois se alguém quiser entrar online comigo, nos próximos papos de Pemoc, você vai poder entrar online comigo, e tirar dúvida, tete a tete, tá bom, então muito obrigado a todos aqui, que participaram do nosso primeiro, nosso primeiro episódio aqui, do papo de Pemoc, onde a gente falou um pouquinho, deixa eu só voltar para a galera que chegou agora, só para fazer uma revisão para vocês, do que foi passado, Charles Macedo, JL resolve, tamo junto JL, ó, vamos lá, você é, ô cara, tamo junto, ó, o que a gente falou hoje, só para fazer um resumo, nós falamos do que a gente precisa, para realmente, para realmente a gente colocar em prática aí o Pemoc, primeira coisa, preparar a nossa empresa, segunda coisa, buscar parcerias, tá, e quando eu digo preparar a tua empresa na parte legal, documentação, o pessoal aqui, pô Gabriel, eu quero entrar na área, cara, o MEI hoje é bem simples, você faz o MEI hoje na internet, só que os seus documentos, não é nada burocrático, e o valor do MEI hoje, cara, é 60 reais, é um valor assim, baixo, né, pelo tanto, pô Gabriel, ainda não consigo pagar 60 reais, então faz o seguinte, espera um pouquinho, tenta fechar alguns contratos aí, ou tenta fazer algumas manutenções, para você abrir o teu MEI, para que você possa emitir notas, tá, então se prepara na parte legal, prepara a tua empresa, prepara as pessoas que trabalham lá, prepara os teus auxiliares, para trabalhar com o Pemoc, outra coisa, busca parceria com engenheiros, busca parcerias com técnicos, tá, e o terceiro ponto que eu falei, é não parar no caminho, eu vou colocar a frase aqui, que eu coloquei para a galera, é o seguinte, nenhum problema pode ser resolvido, pelo mesmo estado de consciência, que você criou, ou que o criou, ok, essa frase é de Albert Einstein, o mestre Albert Einstein, que é para a gente mudar um pouquinho, o nosso conceito, mudar um pouquinho a mentalidade, e aí no Papo de Pemoc também, a gente vai tentar trazer uma palavra aí, que talvez, clareie um pouco a tua mente, para o que se diz respeito aí, ao nosso dia a dia, tá, então Papo de Pemoc, que todo dia às 8 horas aqui, a gente vai bater esse papo, para ajudar o refrigerista, beleza, mestres, deixa eu ver aqui, já comentei tanto do sorteio, que o Instagram é banquio, ô Renan, não vai fazer igual os caras, tem cara aí, que o cara está com 4 perfis, para participar dos meus sorteios, cara, isso é sacanagem, não pode não, deixa eu ver aqui, Almeida Tag, comecei agora, show, agradecer cara, esse cara aqui, o Wagner, tá, o Wagner para quem não sabe, ele é o, cara, ele faz parte da minha equipe, é um cara muito inteligente, muito safo, e eu devo muito também, do meu crescimento a esse cara, que ele acreditou no nosso projeto, ele está junto com o nosso projeto, então é um cara que realmente, existem pessoas na vida da gente, que passa e deixa boas, deixa boas lembranças, que fazem boas coisas, né, então o Wagner é um desses caras, então muito obrigado a todos aqui, que estão participando, pessoal, não esqueça, de seguir as regras do sorteio, tá, eu não, tipo, se sortear e não seguir a regra, pô, não vai ganhar, e depois o cara fica bravo, pô, mas não sei o que, o cara segue, porque é injusto, tá, é injusto com a pessoa que segue as regras, a pessoa que não seguir ganhar o prêmio, né, então é muito importante que você siga todas as regras, muito obrigado a todos aqui, eu vou encerrar, se a gente não tiver mais nenhum, estou só com o meu perfil do Insta, é perfeito, esse é o correto, tá, fit refrigeração, o sorteio hoje será para os 30 que adquiriram o curso, não, 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 tá, o sorteio de ontem foi para quem adquiriu o curso, o sorteio de hoje é aberto, ou seja, para quem participou das regras, tá, se você participou de todas as regras ali, tá, fit refrigeração RJ, tá, então se você participou de todas as regras ali, automaticamente você está participando, esse não vai ser, é por isso que eu fiz dois sorteios, tá, um sorteio para a galera que entrou no nosso treinamento, e o sorteio de amanhã, ele vai, de hoje às 19, ele vai ser só para quem comentou o post e seguiu as regras, não tem lance de comprar curso para participar do sorteio, qualquer pessoa hoje pode participar do sorteio, tá, e eu tenho certeza que quanto mais pessoas você marcar, mais chances você tem que ganhar, tá bom, então muito obrigado a todos aqui que disponibilizaram aqui, é quase uma hora do teu tempo aqui comigo, desde as 8 até as 15 para as 9, então muito obrigado, encontro marcado o Papo de PEMOC todo dia às 8 horas, tamo junto e a gente se vê. Tchau.